Pessoal, essa isca aqui foi pedida nos comentários, tá? Apesar de ser uma isca bem pouco conhecida, mas por um acaso eu tinha essa daqui perdida nos meus estojos de muito tempo atrás. É uma isca que eu achei um pouquinho pesada para trabalhar na época. Vamos ver agora, né? Que eu estou com uma vara aqui bem parruda justamente para compensar isso. Essa isca tem os pitões transversais, ó. Aqui também está na horizontal esse pitão aqui traseiro. Então os anzóis que eu estou usando aqui não são inline, ó. São anzóis comuns, anzóis na posição tradicional, tá? Que tem o olho... Eu escolhi esse modelo porque ele tem o olho um pouquinho mais largo. Ele é da Alner JS1, é o nome desse anzol, tá? JS1. Esse, se não me engano, é o tamanho 3 barra 0, não tenho certeza. Tá? A gente tem que usar uma argola mais estreita possível, tanto pelo olho do anzol ser apertado, como pelo olhar aqui do pitão ser também estreito. Então essa ficou meio que no limite aqui. O ideal seria ter colocado uma argola mais fininha, mas... Vai ficar com dificuldade de instalar nesse olho do anzol porque o arame dele é bem grosso. E o nome dela é Iron Mouth porque aqui tem essa boca de aço, né? Uma espécie de um inox aqui, eu acho. Tá? Com dois parafusos. Mas não... O peso... A tração não vai ser feita... A isca não vai ser tracionada pela chapinha, não, tá? Apesar de ter os parafusos aqui, como se fosse daquelas iscas antigas, o pitão ele está direto no plástico. Certo? Está direto no corpo da isca. Ela tem um formato... Um pouco peculiar, né? Lembra bem um pencil popper. Então... Ah, vou colocar aqui para a gente ver a posição de flutuação. Horizontal. Quando eu deixei cair, ela parecia que ia ficar na vertical. Vamos de novo? Ó. Horizontal. Certo, então? Toda a pinta aqui de ser uma Zara. Ó. É isso mesmo. Faz um barulho muito interessante. E com esse equipamento que eu estou, a vara de 36 libras, de ação rápida, bem pesada, né? Uma vara antiga muito pesada, o trabalho da isca ficou leve. Então aqui eu vou que vou, tranquilo. Não está cansativo, não. Certo? Vou acelerar para ver se mudou alguma coisa. Ó. Espirra muita água, né? E ainda não está um trabalho exatamente cansativo. Não sei se deu para ver aí, mas a bicudinha acabou de atacar a isca aqui. Vou acelerar. Esse trabalho, mais espalhafatoso, esse sim, é um pouco pesado, tá? Com esse equipamento aqui, que é o que eu usaria para bater hélices grandes, não está muito pesado, não. Mas eu lembro que para trabalhar em uma velocidade intermediária, essa isca com uma varinha 25 libras mais magrinha, e não tão rápida quanto essa, já sofria bastante, certo? Então aqui eu só estou tendo suavidade por causa do peso da vara, tá? Que é uma vara extremamente parruda, pesada. Ó, o trabalho de zara dela. Não adianta tentar esticar, porque ela já está na horizontal, certo? Ó. Está vendo? Não faz nada. Não desempenha trabalho nenhum, certo? Porque ela já está totalmente na horizontal. A gente não consegue trabalhar com um stick, certo? Fiquei brincando aqui, peguei a linha. Mas vamos lá. Ó. Então, bem tranquilo aqui, usando o peso do equipamento. Lembrar de usar uma vara bem parruda. Você vai conseguir trabalhar tranquilamente, certo? Lembrando que não pega anzóis in line. Vai ter um pouquinho de dificuldade aí. Mas você pode encontrar outro modelo e deixar aqui nos comentários. Quem for usar essa isca com outro modelo de anzol, deixe aqui nos comentários o tamanho, a marca, a especificação todinha. Tá ok? Então, muito obrigado por assistir. Não deixe de curtir, se inscrever, assinar as notificações. Um abraço e até a próxima isca. E aí E aí